Olá! Hoje, estava aqui no parque pensando, né? Eu e a minha Lili sempre aqui no nosso passeio. E aí, me veio uma inspiração, né? Ou seja, a frase é Que privilégio embelecer! Que privilégio, fantástico! Eu sinto uma gratidão em poder embelecer Porque... Por quê? Porque, cara, quem não envelhece é que já morreu. Esse preconceito, né? A respeito do envelhecimento, nossa, eu acho fantástico. Eu acho fantástico. E eu penso, sinto, hoje não. Quantas vidas a gente vive em uma vida? Quantas oportunidades nós temos? Como nós éramos? E como nós somos hoje? Ah, eu me vejo muito melhor. Ah, eu me vejo muito mais feliz. Ah, eu sou muito mais feliz. Posso dizer que cada dia eu tento. Tentamos, eu tento, né? Utilizar, usar tudo, todas as experiências, todas essas vidas. E no envelhecimento, claro, né gente? Vem os processos. O físico não é mais o mesmo. É diferente. Não é nem pior, nem melhor. É diferente. Os hormônios também, as necessidades, as primidades, os tempos. São diferentes. Mas repito, que privilégio. Envelhecer. Ah, e ter essa consciência é fantástico. Então, sem preconceito, envelhecer é bom demais. Quem não envelheceu, já partiu. E você está aqui. Está fazendo o quê? Gratidão, cara. Gratidão por ter essa idade, por ter vivido todas essas vidas. Por compartilhar todos os dias. Por tentar ver Deus em todas as coisas. E isso já é basicamente tudo. Então, agradeça por envelhecer. Porque só pode agradecer quem ainda está aqui. Beijos.